Boa tarde a todos, eu vou complementar mais ou menos um pouco a palestra do nosso professor Borim, que ele deu agora de manhã, com um pouco de resultados mais técnicos, de forma a ir em direção a representação genérica para smartphones. Eu me chamo Otávio de Veranápolis, sou membro do time 4, sou estudante de PhD, de doutorado na UIC, até ainda, vocês podem encontrar nesse endereço e sem mais delongas. Nesse nosso projeto, nós estamos querendo criar uma representação, ou seja, de certa forma universal para a Harvard, mas dando um passo atrás, o que torna uma representação boa, o fato que tinha uma representação no final de tudo. Bem, segundo o Benjo, no seu artigo de 2013, uma representação, uma boa representação é aquela que captura a distribuição posterior dos fatores explanatórios a partir da entrada observada. Em termos de menores técnicos, nós queremos, por exemplo, criar todo o nosso universo interpretado, das coisas que nós queremos interpretar, observando apenas um subconjunto das variáveis desse universo. Em termos de mais matemáticos, isso representa um espaço latente, que esse espaço latente vai facilitar a nossa vida para treinar classificadores de reconhecimento de atividade humana. Bem, e nessa representação, nesse espaço latente, quais são as propriedades que nós almejamos para ela? A primeira delas é que nós queremos múltiplos fatores explanatórios, isso é também dos fatores do antigo do Benjo, mas nós queremos múltiplos fatores explanatórios porque as formas de andar, por exemplo, elas são diferentes dos usuários e nós queremos que todas essas atividades sejam explicadas por poucas variáveis. E com essas poucas variáveis nós consigamos explicar, no nosso caso, as atividades de RAR, independente dos liés que são introduzidos pelos datasets, pelas pessoas e afins. Então, é uma representação expressiva, ela tem propriedade. Nós queremos também, almejamos, uma representação que compartilha fatores entre tarefas, ou seja, que essa mesma representação, não só para RAR, mas ela pode ser aplicada em uma tarefa diferente, em geral, do mesmo de cunho, do mesmo de sensores inerciais, por exemplo. E nós também queremos, muitas das vezes, que essa representação tenha many folds, ou seja, que no espaço latente dela, as classes que representam a atividade, elas ficam separadas das classes que representam uma outra atividade. Bem, então nós começamos, eu vou contar um pouco da nossa trajetória, o que nós fizemos, quais quais as decisões que tomamos, os resultados que tivemos e o que estamos fazendo agora. Então, nós começamos essa nossa jornada, né, utilizando o meaningful learning. Eu acho que o professor Borin, inclusive, ressaltou isso, né. E o nosso problema, né, nós definimos um problema, encontramos os datasets, e o nosso problema aqui foi o RAR, e a gente, nós queremos, né, classificar entre seis diferentes atividades, sendo sentado, em pé, subindo e descendo escadas, andando e correndo. E nós, né, os dados que nós trabalhamos são sensores inerciais, de acelerômetro e giroscópio, que são sensores triaxiais ali, que são, no fundo, vai nos dar séries temporais, esses dados. Então, a gente pode ver aqui na figura, né, no caso do sitting, aqui, quando está sentando, o acelerômetro e o giroscópio, eles são praticamente quase todo ruído, né, porque nós não temos nada, a gente sentado no máximo, com um abalucismo, que ele vai estar fazendo algum movimento, né, a gente pode estar caminhando, que ele vai ter um padrão, subindo escadas, vai ter outro padrão, né, caminhando devagar tem outro, correndo tem outro, nós queremos sintetizar todos esses padrões de uma única representação, removendo os vieses que são produzidos pelos datasets, pelas pessoas, pela demografia, entre outros. E, claro que isso, acabei de falar, mas são vários desafios, né, trabalhar com esses dados, primeiro, que sensor pode ser colocado no bolso, ou na testa, né, tem datacetes que colam coisas nas testas. Nós temos diferentes protocolos de coleta, né, a pessoa, por exemplo, quando vai fazer a coleta, um grupo, né, de pesquisadores, quando vai fazer a coleta, define uma escada X para subir o outro, define uma escada Y, que tem uma variação, talvez, do seu tamanho, né, que vai gerar uma variação, passo e etc. Os sensores, eles têm diferentes taxas de amostragem, alguns são 20 Hz, outros são 50, outros são 100, então a gente não tem uma única taxa de amostragem, né, apesar de que 20 Hz a gente mostra que é suficiente para quase todas essas atividades. Os dispositivos, eles são heterogêneos, né, os smartphones, iPhones e outros dispositivos que mensuram essas grandezas indiferentes, por exemplo, unidades de medida, que dificultam o nosso trabalho, né, que se introduzem o bies também na nossa representação, e também os dados são diversos, né, podem ser diversas pessoas, com diversas demografias, pessoas diferentes, lugares muito diferentes, os espaços são diferentes, e os movimentos que elas fazem, o ambiente que elas trabalham também são diferentes, pode levar também a introdução de bies na representação. Nós, em nosso trabalho, nós curamos, nós precisamos de mais de 40 datasets, e ficamos com 6 deles, sendo o CURRAR, o Motion Sense, o CI, o Wisdom e o Real World, que tem duas posições, são dois datasets ali por último, e como vocês podem ver, eles todos estão em posições diferentes, têm métricas diferentes, têm taxas de amostragem diferentes, números de usuários e amostras diferentes. A gente quer, almeja, pelo menos, criar uma representação que seja invariante a esses aspectos, e consiga facilitar os classificadores, ou qualquer outra coisa posterior, talvez a abertura cognitiva, a reconhecer essas tarefas. Bem, a nossa metodologia, nós pegamos sinal de atrada, nós passamos por transformação não paramétrica, inicialmente, nós podemos manter o domínio do tempo, transformar para o domínio da frequência, utilizando uma transformada de Fourier, e a gente vai ter nossas features extraídas, com isso nós treinamos nossos tratadores de features, que eu tive nessa parte, nesse estágio, era Manifold Learning, Technic Cush Manifold Learning, PCA e UMAP, em geral a gente usou UMAP também. Vamos ter essas features extraídas, e vamos avaliar essa representação, basicamente testando diferentes classificadores, e observando a acurácia que nós temos desses classificadores, em relação à representação que está sendo utilizado. Bem, nós exploramos várias e várias combinações, entre, foi um trabalho bem grande, nós mostramos quais são os sensores, que cada dataset mais tem importância, qual é o domínio que a gente deve usar nesse dataset, quais são as técnicas de escalamento que nós usamos nesse dataset, entre várias outras combinações e várias outras coisas da arte, que nós vimos, e nós vimos que essas combinações aqui, para esses datasets, são as melhores. Em geral, os sensores que nós utilizamos os dois, o domínio da frequência para esse problema, ele é quase fundamental, porque ele descreve muito bem. Em alguns dos casos, usar uma técnica de escala também, ajuda a aumentar a curaça, e ali a gente tem a curaça desses datasets, um, sem usar os manifolds, ou seja, os dados não transformados, utilizando, talvez só, talvez não, utilizando apenas a transformação não paramétrica, e outro, que a gente treina o manifold nesse dataset, depois transforma o próprio dataset, e faz o teste com o classificador, e esses são os resultados, são as acurácias para cada um desses datasets, com e sem manifold. Em alguns casos, nós vemos que até, aqui os manifolds são o UMAP, a técnica que foi utilizada, e nós vemos que tem algum, o manifold, em alguns casos, ele cria essa representação, melhora com o UMAP, em alguns casos piora, mas, em geral, a gente tem taxas aceitáveis, da forma aceitável, assim, para utilizar o UMAP. E uma coisa que nós vimos, que foi bem interessante nesse trajeto, foi que nós começamos a observar a sensibilidade, da dimensionalidade do nosso extrator de features, em relação à capacidade dos classificadores, de conseguir predizer. E uma coisa interessante foi que, a gente consegue, que, com apenas 24 dimensões, o nosso dado é de 360, e apenas sintetizando todo esse dado em 24 dimensões, a gente tem uma, que mostra esse gráfico do lado, a gente tem mais ou menos um limiar estável ali, que vai ter uma perda máxima de 1% nos datasets, ou seja, a gente descobriu que uma dimensão quase boa para esse problema e para esses datasets é a dimensão de 24. Legal, então a gente tem lá a representação, ela é compacta, ela é expressiva, ela generaliza bem, generaliza bem não, mas ela tem resultados bons comparados com os normais na literatura, na parte dos classificadores clássicos, e a generalização. E se a gente pegar como que é essa representação que a gente fez, ela generaliza para dados que nunca foram vistos, que vêm de distribuições diferentes. Bem, para a gente fazer essa comparação, como os dados, eles estavam todos em formatos diferentes, nós tivemos que padronizar todos eles. Então, nós, cuidadosamente, com o pessoal de análise de sinais, que nós temos no nosso grupo, nós fizemos um pré-processamento de todos esses datasets, eles estão curados agora, nós colocamos todos eles na mesma taxa de amostragem, removemos a gravidade de todo mundo, refateamos eles em três termos, adaptamos todos os rótulos para baterem todo mundo, fizemos conjuntos de treinos, testes fixos, bem criteriosos ali, e a gente tem, então, datasets, cujos quais esses liésios, eles são removidos, da gravidade, da aceleração da gravidade, da amostragem, e assim a gente pode treinar nossos classificadores. Bem, e quando a gente vai nessa parte de generalização, ou seja, quando a gente pega um dataset, nós treinamos, por exemplo, o nosso U-Map com o QHAR, que é o KR aqui, e depois nós testamos com o QHAR, o resultado que já foi mostrado, mas quando a gente testa para os outros datasets, como Motion Sense, para o RealWorld, para o ICI, para o MIST, e lá tem a média no final, nós vemos que essa representação que nós temos, ela é fracamente generalizada, ela não tira os liésios de domínio, que foram colocados aqui. No melhor dos casos, a média é 72,9% num dos datasets. Bem, e não só isso, então uma forma da gente fazer isso, é vamos adicionar diversidades ao treinamento dos Stratourist Features. Então, ao invés da gente treinar com apenas um dataset, vamos treinar com dois, vamos treinar com três, vamos treinar com quatro, vamos treinar com todos, e avaliar essa mesma tabela que nós fizemos aqui, atrás, isso gerou várias comparações, deu mais de 289 mil experimentos, usamos mais de 300 CPUs, porque nesse caso a gente não utiliza GPU por enquanto, mas o nosso resultado de generalização, ele ainda continua baixo, não é uma representação que ela generaliza. Então, a partir disso, nós temos vários pontos do que seguir, e uma delas foi, talvez o nosso modelo, ele não tenha capacidade suficiente para entender todas as ideias, e se a gente treinar, testar então esses Stratourist Features mais poderosos, Stratourist Características, e aí que entra a parte de Deep Learning. Bem, então isso muda, nós temos aqui, podemos ter as nossas transformações mais paramétricas, mas agora o nosso modelo vai ser composto pelo Stratourist Features e pelo classificador. E esses Stratourist Features são alguns já conhecidos na literatura, são alguns mais clássicos, alguns conhecidos na literatura para esse problema, outros mais clássicos, e nós pegamos vários modelos, redes LSTM, LMNPs, convolucionais, transformers, autoencoders, tudo isso para gerar essa generalização nossa, isso totalizou 19 modelos, e primeiro, num teste de, com esse dataset, onde a gente não mostra a generalização, a gente testa, cria a representação, 30 dataset testa com a partição de teste dele, nós temos resultados bons ali, 90%, 92%, alguns 93%, 83%, alguns resultados inclusive melhores, do que as arquiteturas já foram propostas, com modelos, até mesmo mais simples, que são MLPs, alguns outros caras propõem usar redes recorrentes, mas elas inclusive tiveram resultados piores que eles, então nós conseguimos ver que, com algum subconjunto de modelos, são bem fortes, eles conseguem extrair, essa representação, consegue dar resultado dos pontos. E agora, parte da generalização, que a gente testa, para diferentes datasets, que a gente ainda não viu, nós pegamos os melhores modelos, e avaliamos, treinamos, essa aqui é a melhor linha, as duas melhores linhas, esse aqui foi do primeiro modelo, então a gente treinou com o real world waste, o extractor de features, e depois testou nesses outros datasets, e a gente vê que, mesmo assim, a nossa parte de generalização ainda não é tão boa, um viés de domínio que está sendo introduzido, que ele não permite, que isso seja uma representação genérica o suficiente, que esses classificadores também consigam distinguir entre as diferentes classes. e a partir disso, isso gera várias outras linhas de pesquisa, agora nós temos os tratores bons, a gente tem o dataset que são curados, nós conseguimos testar entre eles, fazer esses, fizemos cuidadosamente, é isso, para podermos, conseguir reproduzir nossos experimentos, e a partir daqui, a gente está pesquisando algumas outras coisas, para melhorar esse programa de generalização, parte deles é o uso de técnicas de aprendizado auto-supervisionado, como Sinclair, Contrastive Peripheral Decoding, Temporal Code, Time Frequency Consistency, que eu estou trabalhando, e alguns alunos do projeto também, com a colaboração pessoal do Edorada, estamos trabalhando nessa parte, a parte de adaptação e generalização de domínio, que vai tentar, então, tirar explicitamente esse viés que nós temos, de forma treinável, treinável, ou apenas quando for fazer o teste, a gente também tem, tem vontade também, vontade não, o Uber já fez, mas de trabalhar com a parte da topologia, que também dá resultados bons, com auto-encoders, e explicar também, porque que esses, o que está acontecendo, o que está aprendendo, os classificadores, a partir dessa nossa representação, que é a parte de explanabilidade, que tem uma boa, está trabalhando nisso também. Bem, é isso, foi minha apresentação, feliz, críticas, dúvidas, sugestões, estou aberto aqui. Obrigado, obrigado, a excelente apresentação, quem tem alguma pergunta para fazer? E aí, alguma perguntinha? Boa tarde, parabéns pela apresentação, eu queria saber, por que você acha que as representações feitas, com modelos de Jipilani, ficaram com a curácia média, pior do que com as representações que foram feitas, com os antégrinos, com o PCA, etc. Justo, na parte do U-Map, que a gente trabalhou com os, com os tratadores mais clássicos, nós fizemos uma pesquisa muito grande, fizemos, otimizamos os hiperparâmetros deles, foi muito, foi uma busca de preparamentos bem grande, para chegar para esses resultados óbvios. No caso dos modelos de aprendizado profundo, a gente não fez isso. Então, tipo, eles se mostram que são bons, mas a gente ainda pode otimizá-los, talvez, para que eles melhorem, na média também. Sem outro passo. Então, a gente agradece mais uma vez ao Tavo, muito obrigado ao Tavo. Aplausos.